Quero andar na moda e economizar? Então vem para a Alphamix e Alphakids. São duas lojas aqui na Rua Fátima, no bairro Fátima. A primeira, Alphamix, com toda a moda masculina e feminino adulto, bem de fronte ao restaurante do Nego. E Alphakids, vestindo toda garotada, com muita economia, bem de fronte à lotérica aqui do bairro Fátima. Quem quer economizar, precisa vir para cá. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Fábio. Com certeza, precisa vir para cá. Aqui a gente trabalha com as camisetas masculinas do P ao GG a partir de R$19,90. Lembrando também que a gente trabalha com a moda plus size, tanto masculina quanto feminina, Fábio. Camisetas, várias cores e estampas. Com certeza, Fábio. Várias cores e várias estampas. A gente também trabalha com as regatas a partir de R$19,90. E agora para o verão, a bermuda que está maravilhosa. Maravilhosa, Fábio. A gente está trabalhando com ela a partir de R$19,90, do P ao GG. Várias cores e várias estampas. Mas na Alphamix e também na Alphakids, tem muito mais. Aqui tem bolsas, tem calçados. O que mais? A gente trabalha com bolsas, calçados, carteiras, cintos. Muita coisa mesmo para quem quer estar equipando aí o guarda-roupa no final de ano. Shortinho feminino em jeans para o verão a partir de quanto? Nosso short jeans feminino aqui está saindo a partir de R$39,90, Fábio. E a mini saia? A mini saia a partir de R$39,90 também. Mas tem também vestido? Vestido de viscose, super fresquinho agora para o verão, de alcinha, a partir de R$39,90. Lembrando que a gente também tem uns vestidos aqui a partir de R$19,90, Fábio. Do P ao GG. Tem bolsas, carteiras, acessórios, cintos, tudo aqui na Alphamix e na Alphakids. Tudo aqui na Alphamix e na Alphakids também. Rua Fátima, uma pertinho da outra, com o telefone R$33,92,91. Quer andar na moda e economizar? Então vem para cá, Alphamix e Alphakids. São duas lojas aqui na Rua Fátima, no bairro Fátima, com muito mais para você. Tchau.